A Polícia Federal indiciou André Janones por rachadinha. Pois é, depois do deputado ter sido absolvido pelo Guilherme Boulos, vamos relembrar, coloca aí. Voto pela ausência de justa causa para acolhimento da representação proposta pelo PL em face do deputado André Janones, arquivando-se por conseguinte o presente feito. A Polícia Federal encontrou indícios de autoria e materialidade deletiva suficientes para indiciar o André Janones, ou seja, ele é investigado pela Polícia Federal por rachadinha. Já podia ter sido caçado, podia ter sido condenado, tirado da Câmara dos Deputados, mas a mão do Guilherme Boulos passou o pano para o rachador. Essa é a realidade. E aí, olha só, a Polícia Federal deu destaque para o áudio do André Janones, que foi divulgado pelo seu ex-assessor, Cefas Luiz Paulino, no qual o parlamentar pede, categoricamente, a devolução de valores do salário. Os peritos da Polícia Federal confirmaram e afirmam, foi André Janones naquele áudio, ou seja, era ele. Se você não se lembra do que eu estou falando, vamos rememorar. Por exemplo, tem algumas pessoas aqui, que eu ainda vou conversar em particular depois, que vão receber um pouco de salário a mais e elas vão me ajudar a pagar as contas que ficou da minha campanha de prefeito, que eu pude 675 mil reais na campanha. Elas vão ganhar mais para isso. Na acepção da PF, trata-se de um delito formal e instantâneo, o qual se consuma com a simples solicitação de vantagem devida. Frisa o despacho, ou seja, ele solicitou o dinheiro, a vantagem devida. Então, naturalmente, ele tem que responder por isso, por mais que o Guilherme Boulos tenha absolvido. Além disso, com base na quebra do sigilo fiscal do Janones, ele diz ter encontrado uma variação patrimonial a descoberto, entre 2019, de 64 mil para 86 mil. E agora o caso vai para o Ministério Público, que decidirá se o Janones será denunciado formalmente ou não. A questão é a seguinte, todo mundo sabia que o Janones era um malandro, todo mundo sabia que o Janones era um picareta, e os áudios davam conta de tudo o que ele fez. Mas o Boulos passou pano porque ele era aliado do Lula. Quem não se lembra do Janones com o seu janonismo cultural fazendo campanha textual para o Lula ser eleito presidente? E aí, a situação é tão, tão imparável que o Fux mandou a PGR se manifestar sobre o indiciamento do Janones. Abriu o prazo. É 15 dias para que a PGR se manifeste. A PGR pode oferecer denúncia, pedir o arquivamento ou opinar pelo aprofundamento das investigações. Particularmente, eu acho que é isso que a PGR vai fazer, opinar pelo aprofundamento das investigações, porque é uma maneira de procrastinar o feito. E no meio de tudo isso, a Câmara dos Deputados aprovou a desoneração da Folha no último dia após o impasse com o Banco Central. Vamos lá, o que é a desoneração da Folha de pagamento? A desoneração da Folha foi implementada em 2011 como uma maneira de aliviar o peso dos encargos trabalhistas sobre setores que empregam grandes volumes. Em vez de recolherem os 20% sobre a Folha Estadarial, essas empresas passariam a pagar uma alíquota de 1 a 4,5% sobre o faturamento bruto. É uma forma de ter incentivo fiscal. Isso significa que para empresas que têm intensivas mão de obras, como confecção, construção civil, call centers, a carga tributária relacionada à Previdência Social é consideravelmente reduzida. Acontece que o benefício foi alvo de várias discussões políticas e jurídicas, culminando em uma decisão liminar do STF que suspendeu a continuidade do programa. Acontece que para cobrir o rombo fiscal, o governo está considerando confiscar valores esquecidos em contas bancárias para cobrir o rombo. O Collor mandou um abraço. Inclusive, o governo aprovou o texto base para uso de dinheiro esquecido em bancos. Olha o que diz o artigo 46. Os recursos existentes nas contas de depósito, sob qualquer título que os cadastros não foram objeto de atualização, na forma da resolução do CMN, Conselho Monetário Nacional, número 4753, de 2019, somente poderão ser reclamados junto às instituições depositárias até 31 de agosto. Ou seja, criou uma data base para meter a mão no dinheiro que ficou em conta depósito. Então, meu amigo, se você tem um dinheiro que virou depósito judicial, sabe? Deu um calção para um processo, teve um dinheiro penhorado, corre. O Lula quer meter a mão no seu dinheiro. E sabe para quê? Para cobrir a conta do rombo que o próprio Lula criou. Esse é o resultado da gestão PT. Assim, eles estão criando gargalos e gargalos, meios e meios, para afanar o dinheiro do povo do jeito que dá. Isso é o resultado de uma gestão esquerdista. E aí eu falo para você, a gente avisou em 2022, a gente falou, a gente falou, a galera caiu no conto do vigário, aquele conto, uma picanhinha, aquela conversa fiada. Está todo mundo pastando agora por conta do Lula. A gente não pode deixar isso acontecer aqui em São Paulo. Não dá para cair no conto dos tucanos de que, ah, só o Ricardo vence no segundo turno. Não dá para admitir o Guilherme Bons na prefeitura. É hora de mudar a mentalidade da política. E com isso, é Pablo Marçal, prefeito 28. E para garantir, para garantir que a esquerda vai ser combatida em São Paulo, conto com o seu apoio, com o seu voto. Rubinho Nunes, 44555, para vereador. Sabe o que me incomoda? Tem político que acha que isso aqui é cultura. Fala que isso aqui é cultura. Cultura aonde? Olha a explicação que é isso aqui. Ninguém dorme no lugar, é droga para todo lado, é tráfico, tem crime organizado. E aí tem político que vem e incentiva isso. Tem político que vem e me para, depois eu falo que eu sou louco por estar fazendo isso. Acho que o político é o quê? Dar cesta básica para as pessoas, incentivar esse tipo de festa? Ao invés de trazer quais para o trabalhador poder descansar? Ou então o político é o quê? Fazer um videozinho lacrando? No supermercado comparar preço? Olha a realidade que a gente está na nossa cidade. Está na hora de sair do gabinete e realizar.